Olá, esse é o Mage Knight. Mage Knight é um jogo de 1 a 4 jogadores do Vularakivatsu e é um dos jogos mais bem cotados da história do board game. Pelo menos ele é muito bem falado por todo mundo, todo mundo fala que é um excelente jogo de um jogador. E eu vim aqui mostrar pra vocês que ele é realmente um excelente jogo de um jogador. O que é o jogo? O jogo se passa num universo onde uma cidade chamada do Portal do Dragão, The Dragon's Gate, quer dizer, era uma cidade antiga e alguns caçadores, alguns exploradores foram explorar, lutear essa cidade e eles acharam algumas fontes de magia e na hora que eles foram mais a fundo nessas fontes de magia, eles liberaram um mal terrível e a cidade foi praticamente toda devastada, toda destruída. Orques invadiram a cidade, dragões invadiram a cidade e agora os poucos sobreviventes estão reclusos em cidades mesmo, bem fortificadas, se protegendo desses monstros que estão circulando aos arredores. E nós, o Mage Knight, nós somos um personagem, esse aqui é o personagem que eu estou pegando, é o Goldix, que eu vou utilizar. Nós fomos enviados pelo conselho do Void, o conselho do Vaco, que é um conselho que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que nós decidimos nossa lealdade para esse conselho há um tempo atrás. E eles nos pediram para entrar aqui, invadir esse terreno atlantiano, do Império Atlantiano e dominar essa cidade para eles. Então nós temos que, nós chegamos aqui agora, a gente vai ver esse monte de orques, esse monte de dragão atacando as cidades e a gente quer pegar a cidade para a gente. As pessoas da cidade vão achar que nós viemos ajudá-las e involuntariamente nós vamos ajudá-las, mas a gente veio também pegar a cidade para nós. Eu, como falei, eu estarei jogando com o Goldix, no jogo para um jogador nós temos um Dummy Player, que aí eu selecionei a Aritia aqui, e conforme o jogo for rolando eu vou mostrar como é que faz. O setup do jogo está tudo feito já, eu deixei para fazer, a única coisa que eu deixei faltando no setup, o setup está tudo ali em cima, tá? A única coisa que eu deixei faltando é rolar os dados de mana, são esses nadinhos aqui que eu vou rolar agora para saber a mana que está no ambiente, que a gente vai poder usar. Então aqui você vê que nós temos duas manas brancas e uma mana preta, essa mana preta pode ser utilizada à noite. E como a gente começa de dia, como você pode ver naquele board aqui, ó, nesse tabuleirozinho está de dia, essa mana noturna vai ficar aqui na parte de impossível de utilizar, e as manas brancas eu utilizarei conforme for necessário. isso, e também eu saco a minha mão de cinco cartas, aliás, faltou uma coisa aqui, ó. É, então, estava faltando coisa pouca, estava só faltando a minha ordem de nível, né, o nível do meu personagem. Esse tokenzinho que fica aqui, ele vai ficar indicando que eu posso ter uma unidade trabalhando para mim, tipo, um desses caras que eu falei da cidade, que vão achar que a gente veio somente ajudar eles, eles poderão trabalhar para mim conforme eu for avançando o jogo, e isso aqui vai indicar que nível que eu estou, indica qual a minha mão de inicial de cada rodada, de cada turno, e qual a minha armadura, para segurar os danos dos monstros que aparecerão por enquanto. Por enquanto não, né, de vez em quando. E então vamos lá, como eu falei, eu tenho esse é meu deck de ações, eu vou sacar aqui desse deck cinco cartas, que é o que está dizendo ali no nosso tokenzinho de nível. Dois, três, quatro, cinco. Essas são as minhas ações para essa rodada. Essas cartas aqui. Você vê que as cartas sempre tem duas, tem uma ação e tem duas indicações nela. A de cima é ação normal, a de baixo é ação que eu posso aprimorar usando magia. Lembra aqueles lados de magia que eu falei ali, os lados de mana? Como eu falei ali nesse turno, a gente vai ter duas, tem duas manas brancas para utilizar, certo? Então, por exemplo, essa carta de influência aqui, ela me dá duas de influência normal, mas se eu usar a mana branca que está lá, eu vou ganhar quatro pontos de influência em vez de dois. Essa aqui eu não posso fazer nada, precisa de mana verde, e lá só tem mana branco. E assim vai indo, mana azul, mana vermelho. Enfim, essas são as minhas cinco mãos. E aí, antes de a gente realmente começar a jogar, a gente tem também que pegar as táticas do dia. Sempre quando começar o turno, começar... O turno não, quando começar a rodada, a rodada é dividida entre dia e noite, tá? Quando começar as rodadas, você seleciona qual tática que você vai utilizar. Você tem seis cartas de tática aqui no jogo. E esses números indicam em qual vai ser a ordem que você vai jogar no turno, né? Por exemplo, se eu pegasse essa ordem de planejamento quatro aqui, e o adversário pegasse a ordem Great Start, o cinco, ele ia começar a jogar depois de mim, porque o meu número quatro vem antes do cinco. Então, eu teria a iniciativa. No caso, como a gente está jogando com o Dummy Player, somente eu escolho, e a gente vai sortear aqui, aleatoriamente, qual vai ser a carta que o Dummy Player usaria, né? Na verdade, ele não vai usar, mas só vai definir quem é que vai começar a jogar. Então, eu já vi minhas cartas, eu sei o que eu tenho aqui, deixa eu ver de novo. Aliás, estou precisando de mais uma coisa, antes de fazer isso, a gente tem que terminar de montar o nosso tabuleiro. O que acontece é assim, nós estamos naquele portal ali, a gente aparece aqui, nesse portal, e nesse momento, a gente revela dois tiles de localização, que vai indicar onde é que a gente está entrando. Aqui, e esse segundo aqui. Ele tem uma numeração, tá? Em cada tile, e é com essa numeração que a gente indica a ordem em que o tile fica apontado. Essa numeração está indicada para baixo, de acordo com o primeiro tile que estava original ali. Então, a gente faz a mesma coisa com os outros tiles, para ficar sempre na mesma ordem. Ele fica aqui, temos aqui um monastério, como o monastério é legal, que o monastério já faz colocar uma ação avançada aqui, na ordem, na oferta de ações. Isso quer dizer que eu posso vir para esse monastério ali, pagar seis de influência, se não me engano, vou até dar uma olhada daqui a pouco, se é seis de influência mesmo, mas eu posso vir para cá, pagar seis de influência, e pegar aquela ação extra que está revelada lá. isso é muito bom para a gente. para eles virem trabalhar com a gente. Isso é bom também. E ali na outra ponta temos outro orc. Esse orc aqui já é diferente, esse orc tem um ataque de três, e esse swift quer dizer que ele é muito ágil, a gente tem que defender muito mais do que os três dele. E a gente vai explicar daqui a pouco, quando chegar nisso. Então, o que temos aqui é essa situação. Temos uma mina aqui que vai me dar cristal de mana, temos um medical grade que pode me dar cura, não vou precisar, temos um monastério que pode me deixar, que eu posso ir para lá para comprar uma ação, e temos uma cidade que pode, onde eu posso ir para comprar uns caras para me ajudarem. Atualmente, só tem dois caras de cidade que eu posso comprar, o Forrester e o Guardsman aqui. Esse cara aqui, que eu posso ter ele como aliado, para eu poder usar esse mais dois de ataque dele, ou mais quatro de bloqueio, aí eu uso de acordo com o que eu precisar. Desde que eu pague esse cinco de influência aqui de cima. Ou o Forrester aqui, que também tem cinco de influência, mas eu posso usar os dois de movimento, e com esses dois de movimento eu vou reduzir o custo de movimento para os Guards, ou posso usar o bloqueio de três. É só eu ir na cidade lá, nessa cidade aqui, na vila, e pagar esse custo de influência deles, que eu posso tê-los. Então, vendo esse cenário, eu olho para a minha mão aqui, que eu saquei naquela hora, e eu pesquiso o que é que eu posso fazer para chegar lá. Então, eu vejo aqui, por exemplo, se eu quero chegar nesse monastério para pagar os seis de influência, e pegar a ação, eu preciso chegar até aqui, eu preciso de dois pontos, quatro pontos, seis pontos de movimento, até chegar aqui. Como é que eu sei esses pontos? Eu sei esses pontos por causa que é o que o jogo pede, né? Você pode ver aqui, nessa ficha de movimento, ele me diz quanto de movimento custa em cada tipo de terreno. Esse custo muda na floresta e no deserto, você vê que está aqui diferente, porque a noite é um custo, e o dia é outro custo. A gente está de dia mesmo, então é sempre aqui do lado, mas o que importa é que na grama é sempre dois. Então, se eu quero vir até a cidade aqui, eu tenho que ter seis pontos de movimento, até o monastério, quer dizer, para chegar lá. Então, eu olho para a minha mão inicial, a minha mão inicial que eu deixei aqui do outro lado, rapidinho, deixa eu pegar para ver. E eu tenho cinco pontos de movimento, quer dizer, eu tenho dois aqui, eu teria quatro se eu tivesse em Mana Verde, mas não tem Mana Verde lá, né? No pool para sacar. Eu tenho mais dois, influência que eu preciso para poder comprar um negócio, então eu não quero gastar essas coisas de influência. E aqui ele diz que quando eu jogar essa carta, eu posso pagar uma Mana de uma cor básica, para pegar o cristal daquela Mana, daquela cor. Tá. Não, não é legal. Se tivesse uma Mana Azul ali, por exemplo, ali no... Vamos lá, deixa eu mostrar. Se tivesse uma Mana Azul aqui, um dadinho azul, que não tem, tem dois brancos, eu poderia estar usando essa carta. Aí eu pegava aquele Mana Azul que estaria no dado lá, para usar esse efeito aqui de baixo, porque o efeito de baixo diz que eu posso ganhar um cristal de qualquer cor no meu inventário, né? E aí eu usaria, eu pegaria um cristal de uma cor, vai, digamos, verde, para eu poder usar a Mana Verde e me dar 4 de movimento. Não é o caso. Então, vamos lá. Se eu preciso de 6 de movimento para chegar lá, e eu não tenho tudo isso, o máximo que eu tenho é 4 de movimentos naturais, mas eu poderia, por exemplo, jogar uma carta de lado para valer 1 de movimento, né? Então, eu poderia ter 2, 3, 4, 5, mas eu não quero usar essa carta, porque eu vou usar ela como uma influência mesmo. Com essa informação, eu vou olhar essas minhas táticas, e ver se tem alguma coisa que pode me ajudar, né? Para fazer isso agora. Por exemplo, eu posso pegar essa Great Start aqui, eu já vou sacar 2 cartas de cara. De repente, nas 2 cartas vem mais movimento. O planejamento não é uma coisa legal do que eu quero agora, porque ele só diz que se terminar a rodada com, pelo menos, 2 cartas na minha mão, eu vou sacar para o próximo turno, como se eu tivesse uma carta a mais, né? Então, não é o que eu preciso para agora, assim, por exemplo. Rethink é legal, por exemplo, eu posso pegar essa carta tática, descartar até 3 cartas, e reembaralhar e tentar sacar de novo. Mas não é tão legal assim também, porque, na verdade, eu quero essas de fluência para poder comprar a ação, né? A ação que eu quero aí no monosséria, que custa 6 de fluência. E eu preciso das cartas de movimento, então não adianta muito eu sacar elas, né? Quer dizer, descartar não, descartar elas para tentar sacar outras. Eu preciso das que estão na minha mão. O S2 Start parece mais importante até agora. Mana em Steel. Quando eu pegar essa tática, eu pego um dado de mana de uma cor básica da fonte e coloco nesta carta. Não ajuda muito, no momento, mas pode ser legal. E essa última aqui diz que eu posso anunciar que eu vou fazer outro turno imediatamente. Então eu tenho dois turnos em sequência. Das cartas que eu tenho, para o que eu preciso fazer, a tática melhor é, sem dúvida nenhuma, o Great Start. Então eu pego essa tática aqui, deixo aqui comigo do lado, automaticamente eu vou sacar duas cartas aqui, o meu deck eu tinha deixado aqui de lado para mexer rapidinho no que eu estava fazendo, mas é esse deck aqui. Automaticamente eu saco mais duas cartas, improvisação e tranquilidade, ok. Somo na minha mão. e o outro jogador teria que escolher a tática dele. Como estamos jogando com o Dummy Player, tudo o que vamos fazer é somente embaralhar isso aqui e ver qual é a tática que seria a do Dummy Player. A tática dele então seria a tática 3. Como a minha é 5, o Dummy Player começa jogando. Deixo aqui do lado só para dizer que foi utilizado. Como é que o Dummy Player joga? Então agora a gente vai começar o jogo para valer. O Dummy Player, ele só serve, ele só está nesse jogo basicamente para poder fazer o jogo andar. Sem o Dummy Player aí, porque assim, o turno termina, né, quando acaba a nossa mão, quando acaba o nosso deck de cartas de ações para sacar. Então, por exemplo, se eu estou jogando aqui sozinho e eu tenho controle total nas ações, eu posso só soltar uma carta agora, parar, fazer mais um turno, sacar de novo, etc. O Dummy Player não deixa, eu tenho tanto tempo assim, porque ele vai sacando carta automaticamente e se chegar uma hora que o Dummy Player não tem mais carta para sacar, ele já vai anunciar o fim do round, né, o fim do round mesmo. E aí o dia vai virar noite, tudo vai resetar, então eu preciso correr um pouco, assim. Mas como é que funciona, então? O Dummy Player simplesmente pega da carta do deck dele e saca três cartas, uma, duas, três, e aí a gente olha a cor da carta que a gente pegou, que no caso aqui é verde, e compara com os manas que ele tem aqui no inventário dele. Se tivesse um mana referente à cor dessa carta, ele sacaria uma carta extra, e ele sacaria o tanto de cartas extras igual ao número de cristal. Se fosse uma carta vermelha, por exemplo, ele sacaria mais duas cartas. E aí isso faria que o deck dele estivesse acabando mais rápido, né, então eu tinha que tomar cuidado pra acelerar o meu jogo. Mas então vamos lá, vamos jogar, vamos subir ali, vamos fazer o nosso movimento. Aí eu quero ter seis de movimento pra chegar aqui, pra poder comprar essa ação que apareceu aqui do monastério. como é que eu vou fazer isso com as minhas cartas? Aquele negócio de movimento que eu falei, eu tenho dois movimentos, eu tenho quatro de movimento. O que que a improvisação me faz? A improvisação diz que eu posso descartar uma carta da minha mão e ganhar três de movimento. Se tivesse uma na vermelha, ele ia me dar cinco. Se eu preciso de seis, né, se eu preciso de seis de movimento aqui, eu já tenho quatro. Eu posso usar essa carta, descartar uma outra, que eu vou descartar essa cristalize aqui, ó, eu coloco ela na minha pilha de descarte. Vou mostrar aqui do lado. Coloquei a cristalize aqui na pilha de descarte. E aí, com isso, a improvisação aqui tá me dando três de movimento. Mais dois desse, mais dois desse, eu tenho sete de movimento. Com sete, eu consigo chegar no monastério. E no monastério, uma vez no monastério, como eu falei, eu posso comprar, se tivesse algum, deixa eu mostrar aqui em cima, se eu tivesse alguma unidade que fosse relacionada ao monastério, eu poderia também contratar os caras pra trabalhar pra mim. Contratar. Eu poderia chamar eles pra trabalhar pra mim usando a minha influência. Mas não tem. O que tem é essa ação que eu posso pagar um X de influência. E eu vou checar aqui agora se é seis mesmo. Espera só um pouquinho. É isso aqui mesmo. Tá vendo? Seis pontos de influência. Me deixa pegar uma ação. Inclusive, essa carta aqui do monastério, ela me diz tudo o que eu posso fazer com o monastério. Eu posso comprar pontos, dois de influência pra comprar pontos de cura. E eu posso até tentar tacar fogo no monastério pra pegar um artefato. Mas eu não tô forte pra fazer isso o suficiente. Mas então, eu quero seis de influência pra pegar essa ação que tem aqui. É o chamado ação de treinamento. Certo? Então, eu vou olhar. Quer dizer, eu vou olhar não, né? Que eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui. Eu tenho... Essa carta de influência aqui. Eu vou soltar ela. E aí eu vou usar o dado daqui pra me dar quatro de influência ao invés de dois. Eu só posso usar um dado daquele lá por turno, tá? Eu não posso usar quantos dados tiver ali. Eu só posso usar um dado por turno. Eu só posso usar uma vez a mana da fonte pra realizar minhas ações. Mas não é tudo que eu preciso. Eu tenho esses quatro aqui. mais esses dois normais aqui de influência. Eu somo os seis pontos de influência. E então, eu pego a carta de ação que eles tinham aqui liberado pra mim. Essa carta de ação que é uma carta de emboscada que me faz o treinamento de movimento e adiciona mais um no meu primeiro ataque. Muito ótimo. Quando a gente pega uma ação nova a gente coloca ela em cima no nosso deck de ações. O que significa que na próxima vez que eu for sacar cartas, né? Quando acabar meu turno eu já vou ter ela na mão. Então, assim, esse foi meu turno, certo? Sobrou uma carta na minha mão ainda que eu poderia descartar se eu quisesse mas é claro que eu não vou fazer isso. A gente pega todas as cartas que a gente usou coloca no nosso descarte. Tá aqui do lado, no descarte. E o dado de mana que a gente acabou de pegar a gente rerola porque ele vai voltar pra aquela fonte de mana como uma cor diferente. Talvez. No caso, foi uma mana vermelha. Então, agora eu tenho uma na vermelha pra utilizar também no meu próximo turno. A gente coloca ali e tá colocado. Tá feito. A gente volta pra cá. Eu tenho quatro cartas eu já vou sacar eu tenho uma carta eu vou sacar quatro pra dar cinco, certo? O embush que eu acabei de pegar já tá aqui. Três. Quatro. Só no meu tá cinco. Firmeza. Tudo certo. É a hora do dummy player jogar. O dummy player saca três cartas dele. Uma. Duas. Três. Vermelho. Ele tem dois manos vermelhos. Então, ele vai soltar mais duas cartas. E aí, é indiferente que vim aqui. Podia vir vermelho de novo não ia ter mais cartas nenhuma sacando. E a gente pega agora próximo turno com essa mão que eu tenho aqui. Então, eu tenho essa mão agora aqui nova e o que eu quero fazer agora? Eu posso ir nessa cidade e tentar usar cinco de influência pra contratar um daqueles caras pra me ajudar a lutar contra esses outros bichos aqui. Esse carinha aqui por exemplo, tá fácil. Tá no caminho, digamos assim. Aqui poderia ser melhor, mas o bicho ali provavelmente é mais perigoso. E eu quero primeiro contratar um cara. Então, eu tenho que ter dois de movimento pra entrar na vila. Certo? Deixa eu focalizar e centralizar aqui um pouquinho mais. Eu tenho que ter dois de movimento pra entrar na vila e eu tenho que ter cinco de influência pra poder contratar um cara lá. Então, a gente volta pra nossas cartas. Tem o ataque, bloqueio. Os dois de movimento já estão aqui. Eu posso fazer isso. Usar um dado adicional de mana. Deixa eu ver. Se eu... O de baixo aqui eu posso ganhar dois mana tokens daquela cor. Não é o caso. Move quatro, adiciona dois. Eu sou o primeiro ataque de um tipo. Não é o caso. O que eu vou fazer aqui então é o seguinte. Eu vou pegar... Ó. Eu vou usar esse mana draw aqui. Mas eu vou usar a parte de baixo. Que diz que usando o mana branca dele eu posso pegar um mana... Um dado de qualquer cor ali da fonte. Colocar numa cor qualquer que eu queira menos ouro. Que a cor de ouro é a coringa. E pegar dois mana tokens daquela cor. Mana token eu posso usar somente no turno também. Como se fosse a mana em sua energia pura. Mas vamos lá então. Deixa eu centralizar aqui na mesa de novo. Ó. Coloquei ele aqui. Eu estou usando o mana branco da fonte. Pra usar ele aqui. Ele me diz que eu posso pegar um dado da fonte e setar para qualquer cor e pegar dois mana tokens daquela cor. Então o outro dado da fonte eu vou setar ali pra verde. Aqui ó. O mana verde. Vou pegar dois mana tokens verde. E eu coloco na frente do meu play field aqui. E agora eu tenho esses dois manas pra utilizar nesse turno também. Eu só posso usar um dado mas eu posso usar quanto mana eu tiver. E mana token eu só posso usar no turno. Se eu tivesse o mana cristal na cristal de mana eu poderia colocar no meu inventário e aí guardaria para os outros turnos sequentes. Mas o mana token está aqui eu posso usar agora. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero colocar isso aqui. Eu não tenho nada pra curar mas eu quero sacar mais duas cartas. Então eu vou usar ele com essa mana que eu acabei de pegar aqui. e eu vou sacar mais duas cartas. Uma. Duas. Infelizmente não veio nenhuma de influência que era o que eu queria. E agora o que eu posso fazer? Vamos ver aqui. Agora o que eu vou fazer é eu vou arriscar mais uma coisa. Eu vou arriscar mais um detalhe. Eu vou só me mover até a vila. Eu vou usar esse move 2 pra mover até a vila. Move 2 aqui. E eu vou parar meu turno lá. O máximo que eu poderia fazer agora ali eu preciso de 5 de influência. Tudo que eu poderia fazer é jogar essas cartas de lado. Quando eu jogo a carta de lado ela vale 1 do que qualquer coisa que eu queira. Quer dizer quase qualquer coisa. Mas por exemplo esse 2 de movimento ou range da tech eu posso jogar ela de lado e ela vale 1 de influência. Então eu teria 4 de influência aqui. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero ter. Então eu vou torcer pra que na próxima carta que eu sacar ter alguma coisa de influência que aí no próximo turno eu vou poder comprar esses caras pra trabalhar comigo. Então antes de sacar ela a gente termina o turno naquela história né. Tudo que era mana token que a gente tinha aqui volta lá pra fonte pro pool de mana. Esse dado que a gente utilizou que rola. Ó é um mana dourado. Mana dourado quer dizer que é o Coring ele vale pra qualquer cor qualquer cor de mana. Isso não pode ser usado à noite. Mas isso é muito bom. essas cartas a gente descarta. E eu saco de novo mais uma aqui da minha mão. Não veio nada de influência isso é meio chato. E eu não sei se eu sigo o meu plano ou não mas antes de pensar nisso a gente vai fazer o turno do dummy player. Que é só 1 2 3 não tem nenhuma na azul. Beleza. Volta pra mim. Então vamos lá. Com esse eu tenho 5 cartas. eu preciso de 5 de influência. Então tecnicamente eu posso muito bem chegar lá é só e virar tudo de lado e pegar aquela influência. Mas eu tô pensando em matar aquele bicho primeiro. Se eu matar aquele cara que tá aqui primeiro eu consigo subir de nível ganhar uma ação ganhar uma skill e depois eu tento contratar esse cara pra vir mais aberto aqui fazer mais coisas. Então tá se eu quero fazer isso eu tenho que andar aqui no deserto no deserto o movimento é 3 eu preciso chegar a 3 de movimento eu preciso de 3 postos de movimento pra entrar aqui no deserto e daqui mesmo eu grito pra esse bicho aqui e falo mano vem vem que tem 3 de movimento tem mana verde olha lá agora a gente vai poder usar isso aqui vai? não vai vai será que vai? esse é um momento péssimo talvez não dê mas vai sim vai vai sim olha só o que a gente vai fazer aqui ambush essa carta de ambush aqui vai resolver minha vida mais ou menos mas vamos lá eu vou usar ela normal pra me dar 2 de movimento e você vê que ele adiciona mais um para o primeiro ataque da minha carta de qualquer tipo de ataque seja ataque aérea seja ataque a distância ataque corpo a corpo ataque o que for mas então 2 de movimento eu preciso de mais um para andar lá para aquele deserto que é 3 então volta pra cá eu poderia simplesmente jogar essa carta que me dá 2 e e quer saber? é isso mesmo que eu vou fazer ou não não eu vou fazer diferente porque agora que eu vi isso aqui isso aqui vai me ajudar a fazer outra coisa vamos lá fazer diferente ambush você está vendo aqui que a parte verde ele disse que eu ganho 4 pontos de movimento em vez de 2 só 4 pontos de movimento é mais do que eu preciso eu preciso de 3 pontos de movimento para chegar lá 4 pontos é maravilha e além disso ele me dá mais 2 para o meu primeiro ataque de qualquer tipo que eu vá usar ah mas de novo não posso fazer o que eu estou pensando eu vou explicar daqui a pouco então vou fazer o original mesmo vou matar movimento 2 que ele já me dá mais 1 certo de ataque também não dá 2 mas ele me dá mais 1 de ataque então já resolve mais ou menos o que eu preciso então 2 de movimento e eu vou usar essa carta aqui mesmo para me dar mais 2 de posto de movimento que é um ponto mais do que eu precisava mas aí eu pulo e quando eu estou adjacente aqueles bichos aos orcs aí quando a gente está adjacente a eles a gente já pode atacar inclusive se eu quisesse andar em uma zona adjacente para uma outra zona adjacente eu teria que atacar de qualquer forma imagina que ele é um bicho extremamente agressivo quando você chega perto dele e ele vai te bater mesmo que você tente ir para o outro lado ele vem para cima do osso então de lá mesmo onde eu estou eu vou realizar um ataque um ataque como é que a gente faz um ataque a gente olha para a ficha do personagem aqui essa parte de cima é o tanto de dano que a gente tem que dar nele para matar ele no caso aqui eu tenho que dar 4 de dano para matar 3 é o ataque dele que eu preciso defender para não sofrer dano nenhum esse 3 aqui embaixo é o tanto de forma que ele me dá por matar ele certo esse 3 aqui do lado só diz que ele é um virão swift um virão ligeiro eu não teria que defender 3 eu não teria que ter 3 de bloqueio eu teria que ter 6 de bloqueio para segurar a porrada dele e nesse jogo igual você segura tudo igual você não segura nada não adianta você ter 5 de bloqueio você vai acabar tomando dano inteiro você não consegue segurar só um pouco com esperança mas a gente não vai precisar fazer isso porque o ataque funciona assim assim que a gente corta o bricho a primeira coisa que a gente pode fazer é a gente fazer um ataque à distância e aí nesse caso eu tenho na minha mão aqui essa carta que ela me tem ataque à distância 3 pontos de ataque à distância aí você fala poxa mas você precisava de 4 para matar aquele cara é aí que entra essa carta o angústia que eu soltei aqui o angústia me diz que ele vai me dar mais um ponto de ataque para qualquer carta de qualquer tipo que eu usar nesse primeiro que seja para a primeira carta que eu soltar certo no ataque que tivesse então eu vou colocar ela eu preciso colocar ela com uma mana branca para funcionar o range de ataque 3 então eu coloco ela e a mana eu vou usar a mana dourada que era aquela mana que estava lá a mana dourada trabalhando como branca eu tenho o range de ataque 3 mais um pelo ambush é 4 é o suficiente para ele morrer sem eliminar o dano ainda e aí a gente vem aqui para cima para aquela área ali para aquele painelzinho a gente vai descartar o inimigo deixa eu colocar mais para cá para descartar o inimigo num lugar bom vai descartar o inimigo aqui atrás e a gente vai subir ele sobe 3 de fama certo então eu subo 1, 2, 3 e quando a gente mata um desses orques assim aleatórios que estão rodando o mundo nessa floresta a gente ganhou um ponto de reputação no caso aqui não mudou nada mas se eu ganhar mais um ponto eu vou ter mais um de influência automático então fica mais barato para contratar os caras beleza 3 pontos eu subi de nível quando a gente sobe em 1 de nível deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui a gente está falando que é do nível 1 e 2 então eu não vou mudar nada aqui ainda mas eu vou ganhar 1 habilidade e quando a gente ganha habilidade a gente olha as duas habilidades aqui de cima e escolhe uma e aí para isso a gente tem para saber como escolher a gente tem essa ficha aqui que vai nos dizer o que é cada habilidade faz certo então por exemplo essa aqui de baixo tipo uma vez por round ou de dia uma vez por dia ou uma vez por noite vou vir essa ficha de habilidade e ganho um cristal azul para eu poder usar a qualquer momento mais uma na verde para usar na criatura ela é muito boa e a outra carta me diz que eu posso virar é uma motivação e é assim que eu virar uma vez por round onde eu posso sacar minhas duas cartas que também é muito bom e se eu tiver menos fama que agora no caso eu tenho menos fama porque eu estou jogando sozinho eu também vou pegar o mana token verde isso também é muito bom e eu acho que eu vou eu vou com essa aqui da carta então eu fico com essa skill aqui para utilizar quando eu bem entender e essa skill aqui que eu não utilizei ela vai ali para cima porque a gente chama de pulo das skills não utilizadas porque acontece o seguinte a qualquer momento na hora que eu subir de nível eu posso simplesmente ir lá e pegar aquela skill ao invés de escolher uma das tipo pegar duas de novo escolher não vou pegar duas lógico mas eu posso não querer nenhuma das duas e pegar aquela de lá que já está lá isso vai influenciar um pouco mais para frente já vou falar como é que influencia como a gente está jogando com dummy player a gente vai pegar uma skill dele aqui também e colocar lá naquele pool porque eu posso também querer usar essa skill dele em vez de pegar uma das minhas essa skill aqui é legal essa skill aqui a gente olha para a carta dele aqui por exemplo para ter certeza mas essa skill ela diz que eu posso usar uma mana de um tipo como se fosse de outro tipo então tipo oposto são essas setas aqui então se eu quero uma mana vermelha eu posso usar uma mana azul se eu quero uma mana branca eu posso usar uma mana verde e assim vai isso é bem legal então eu coloco ela aqui e a outra coisa que a gente faz quando a gente passa é vir aqui nessa oferta de ações e escolher uma das ações para pegar para mim e aquilo que eu falei que a gente pode pegar a skill daqui se a gente escolher pegar uma skill daqui de aberto a gente não pode a gente é obrigado a pegar debaixo mas eu queria diplomacia então pego a diplomacia eu faço igual quando a gente fez o monastério coloca ela no nosso deck e ali na oferta o que a gente faz é descer isso aqui ajustar porque ela estava e subir mais uma carta para cá a gente tem uma nova oferta de ação avançada para usar isso foi tudo que a gente fez no nosso turno a gente matou aquele cara a gente subiu de nível ainda tenho duas cartas aqui na minha mão que vai ficar comigo recola esse dado uma nova vermelha ok as cartas que eu dei descartam o dummy player faz o turno dele um dois três ó duas e olha só vai sacar as duas e vai acabar a carta dele significa que eu tenho mais dois rounds só para fazer porque eu vou ter o meu round agora quando acabar o meu round vai chegar na vez dele e ele ia ter que sacar não vai ter nada para sacar ele vai anunciar que acabou o round e aí eu teria só o meu último round para fazer mas ok eu não saquei as cartas que eu tinha que sacar eu tinha que sacar três cartas para sacar antes do jogo mais três cartas mais três cartas mais três cartas a gente sobe de novo e bom eu sou perto da cidade que é o que eu queria e eu quero pegar a influência lógico né então vamos lá a habilidade que eu tenho agora eu vou deixar sacar duas cartas pegar uma mana token verde deixa eu descer um pouquinho aqui para a gente poder mostrar a habilidade também eu só tenho uma carta extra aqui então não sei se compensa usar ela também agora nesse momento eu acho que não é muito possível se eu tivesse que usar uma mana verde eu até usava mas não é o caso essa influência aqui é quatro eu preciso de dois de movimento para chegar lá eu tenho dois de movimento já lá eu tenho dois aqui dois de movimento então eu jogo essa carta para ganhar dois de movimento ando até aquela vila e aí eu preciso conseguir cinco de influência para comprar aquele cara e isso vai ser muito fácil dois de influência com a saúde e diplomacia um e essas três cartas eu vou jogar elas de lado cada uma valendo uma influência eu tenho cinco de influência e aí eu vou olhar para a minha oferta de unidades aqui escolher aquela que me agrada mais que no caso é o Guardsman porque ele me dá ataque me dá mais um de bloqueio e ele ainda aguenta mais dano dos inimigos então eu vou usar ele coloco ele aqui embaixo do lado da minha ficha de personagem deck em cima do meu símbolo para dizer que ele está sob o meu comando e o Bruno aqui acabou a gente vai experimentar descartar as cartas sacar a carta até o máximo de vão mas eu só tenho uma então ela só mais eu vou usar e seria o turno do Dummy Player então não perguntei na carta nenhuma o problema dele é dizer que está acabando o round eu volto para mim para fazer meu último turno isso aqui ele me diz que eu ganho um uma na token branco vermelho ou azul ou então um cristal verde para o meu inventário eu vou fazer isso tipo eu não tenho muita coisa que fazer então eu vou fazer isso aqui eu pego isso eu uso ela só para ganhar esse cristal verde porque o cristal verde como eu falei a mesma vez lá ele fica no meu inventário e aí eu posso usar nos turnos subsequentes é guardado para usar quando eu precisar e aí acaba o round quando acaba o round a gente reembaralha toda a nossa mão quer dizer vamos fazer passo a passo para não ficar confuso a primeira coisa que a gente faz quando acabar o round aqui para não confundir é ali em cima nas ofertas de unidade a gente vai voltar todo mundo que não foi escolhido são os caras que estavam dispostos a trabalhar com os mage knights eles vão dormir eles voltam aqui para baixo do deck e a gente revela mais 3 na verdade é o número de jogadores mais 2 tem mais caras aqui tem mais um da cidade tem mais o outro da cidade tem mais um numa torre de mago esse golem aqui é fortinho a gente também renova a ação especial do monastério porque eu posso voltar no monastério lá para comprar essa ação agora aqui para vocês de influência que é uma ação muito boa e provavelmente eu vou fazer isso a gente vira isso aqui para a noite porque agora são novos cursos de movimento para a noite os dados que a gente estava lá a gente rerola todos eles dado de sol o dado dourado assim como o dado preto lá de dia não podia ser usado o dado dourado não pode ser usado à noite fica aqui no canto e a gente tem um maná preto que pode ser usado para fortalecer magias que a gente nem pegou magia ainda e a maná verde está aqui a gente faz isso nas cartas de ação ali em cima a última carta de ação vem para o dummy player aqui deixa eu até mostrar aqui ela vem para o dummy player aqui o deck dele e a gente também como a gente fez quando a gente pegou a ação a gente desce e renova isso aqui e a oferta de magias aqui do lado de spells que a gente nem chegou a ver a gente desce ela quer dizer desce não a gente coloca aí embaixo do deck de novo mas antes disso ela é uma magia azul certo e então a gente pega mais um maná token azul aqui deixa eu pegar lá mais um maná token azul aqui coloca no inventário do deck de pinzia e agora tem mais uma cor de carta que pode fazer o deck correr mais rápido então a gente pega essa carta aqui de feitiço coloca aqui embaixo do deck e faz igual nas ações renova isso aqui como estamos jogando sozinhos essas duas táticas que foram utilizadas são descartadas se a gente estivesse jogando contra jogadores no cenário contra jogadores normais mesmo assim a gente só embaralharia de novo e poderia usá-las de novo na próxima manhã no próximo dia mas jogando sozinho com o don't play elas são descartadas ah e uma coisa que eu não falei esse cenário vai durar 3 dias e 3 noites então foi um dia estamos chegando na primeira noite agora e nós teremos as táticas noturnas para utilizar então deixa eu embaralhar tudo aqui bom gente eu já embaralhei tudo aqui de novo mas sabe eu pensei numa coisa diferente agora como a bateria do celular já está acabando também eu pensei em subir então eu vou subir esse vídeo agora esse primeiro round do jeito que agora para vocês já verem eu subo ele depois eu faço um outro round aí eu subo esse outro round e assim eu vou indo vou subir no round por vez para aproveitar e manter a câmera sempre boa porque como eu estou gravando pelo celular quando a câmera começa a desgastar ele começa a dar umas engasgadas e não é legal sabe assim então vou fazer assim por vez acho que é melhor e é melhor até para o vídeo não ficar tão longo assim porque vai ficar longo pra cacete mas vamos lá então então daqui a pouco fica a primeira parte daqui a pouco a gente vai para a segunda parte já está tudo feito já está os dados estão lá tudo embaralhado mas faremos isso depois a sua tela que eu vou te amo e 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 Obrigado.